Muito bem, pelo quarto ano consecutivo, o Larte Anastácia realiza o seu projeto Olhares. E você que acompanha a programação da Diário TV e também lê o jornal Diário de Teresópolis, já conhece com certeza esse trabalho muito legal, que é apenas um dos muitos projetos que acontecem aqui no Larte Anastácia. Nós estamos exatamente na sala do projeto Olhares, que como culminância do trabalho de 2016, prepara a sua já tradicionalíssima exposição. Vamos conversar então com a Flávia, ela que dirige o Larte Anastácia aqui em Teresópolis. Pode falar um pouquinho para a gente, né? É como falar de um filho, né Flávia? Falar um pouquinho do projeto Olhares. Para quem não conhece ainda, conta um pouquinho a história desse projeto, como é que é, o que ele representa. É como falar de um filho muito querido, né André? Assim, o projeto Olhares, ele surgiu de uma vontade nossa de mudar a realidade dos jovens, porque uma diretora, na época, perguntou para uma menina de 11 anos qual era o sonho dela. E ela virou e falou assim, tia, eu não tenho sonho. E a gente, enquanto equipe técnica, a gente falou assim, como que uma criança de 11 anos não tem sonho de um futuro, de uma vida melhor para si, né? Vamos mudar isso. E o projeto Olhares surgiu por causa dessa menina que, naquela época, tinha 11 anos. E aí nós fizemos o primeiro ano, só voltado para meninas, né? Por causa dessa exclusiva. E culminou com a exposição Nós Mulheres do Rosário, né? Depois a gente fez o segundo ano, aí a gente já botou uma turma mista e a exposição foi brincadeira, é coisa séria. Aí, no terceiro ano, também com uma turma mista, a gente fez a exposição O Mundo da Bola, em homenagem à Copa, que aconteceu no Brasil. E agora, nesse quarto ano, também com uma turma mista, atendendo 50 jovens de 12 a 21 anos, a gente está preparando a exposição Olhares no Esporte, Os Deuses Vêm ao Rio, né? Que é uma alusão às Olimpíadas que aconteceram, às Olimpíadas e às Paras-Olimpíadas que aconteceram aqui no nosso estado. Agora, você falou de 50 jovens envolvidos, quer dizer, com certeza devem ter produzido um material vastíssimo, muita imagem, muita imaginação, né? Muitos olhares diferenciados. Tudo isso foi sob orientação, teve também curadoria, né? Para um pouquinho dessa parte técnica da exposição para a gente. Sim, sim. A gente tem o nosso instrutor, que é o Jefferson Hermida, né? Um fotógrafo conhecido aqui na cidade. Está com a gente já desde a primeira edição. onde ele passa a técnica da fotografia para os jovens, orienta sobre toda a parte técnica que eu não conheço, diga-se de passagem, né? Que é a luz, contra a luz, enfim, essa parte toda. Tem a curadoria do Márcio De Paula, né? Ele também está com a gente desde o primeiro ano e é responsável por toda essa parte, né? De escolha de fotos, enfim, temas. A gente tem uma professora que, a gente fala de português, de redação, mas é assim, ela é voltada para a legenda, para meio que trabalhar a criatividade desse jovem, para olhar uma imagem e daí tentar descrever a sensação daquela imagem e aí sim montar uma legenda. Temos a equipe técnica, né? Que é a Renata Pedras e o Chilva Souza, que eles fazem todo o acompanhamento a esses jovens e a sua família, que a gente estende sempre o nosso atendimento para a sua família, né? É um projeto social, mas, por exemplo, assim, quantos profissionais que você listou aí para a gente? Quer dizer, muita gente envolvida, muita gente que se dedica a esse trabalho, mas como todo projeto social, né, Flávia? Ele sempre enfrenta dificuldades, você sempre tem que matar um leão por dia, né, como diz no dito popular. E vocês, como é que estão para concretizar essa exposição? Vocês estão buscando parceiros ainda? Como é que está esse trabalho para botar, literalmente, as fotos no papel? Sim, a gente já tem a escolha das fotos, a gente já tem a exposição como sempre, né? A gente vai inaugurar ela na Calçada da Fama, embora seja uma exposição itinerante, que depois vai rodar diversos locais. E a gente está tentando apoio, quer dizer, a equipe técnica está tentando vender aí em troca de apoio para a gente conseguir montar um piso para, enfim, eu não quero contar a novidade antes, mas se você, empresário, for procurado pela equipe técnica do projeto, receba a gente com carinho. Com certeza vai ter novidade, sempre tem. É, a gente está sempre buscando surpreender, não só através das fotos e do olhar, do olhar, desculpa, que o jovem tem em relação ao assunto, à temática, mas a própria infraestrutura da exposição. As outras edições do Olhares, Flávia, já passaram por vários locais, né? A própria Calçada da Fama, como você diz, é emblemático. E o que é, de forma geral, que as pessoas, especialmente as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento da fotografia, falam com vocês sobre essa percepção da juventude que está envolvida no projeto? Eu acho, assim, a Calçada da Fama é um lugar que traz muita visibilidade ao projeto. As pessoas, às vezes, a gente fala assim, ah, o projeto Olhares é um projeto de fotografia, não sei se você conhece, não, acho que não. Mas a gente faz exposição na Calçada da Fama, ah, aquele da Calçada, ah, eu conheço, não sei o quê. Então, é muito legal. É muito legal ver que, ao longo do ano, algumas pessoas, às vezes, você está passando, você vai em algum lugar ali, vai resolver, vai no banco, enfim, vai em algum lugar resolver alguma coisa pessoal ou de trabalho, alguém te para para te parabenizar porque viu a exposição. E, acima de tudo, eu acho que a gente está possibilitando aos jovens a desenvolver, seja de maneira por hobby ou de maneira profissional, porque ele pode escolher isso como profissão. E a gente tem alunos dentro do projeto que a gente percebe que eles teriam perfil para ser um excelente profissional, assim, se ele realmente quiser seguir esse caminho. Eu acho que, assim, realmente é uma coisa que nos traz muita satisfação. E a gente percebe que o outro, quem está de fora, quem não pertence ao lar de Anastácia, mas que está ligado, de repente, à cultura, como é essa pessoa que eu estou pensando, ela vem nos parabenizar exatamente disso, né? A gente está conseguindo concretizar isso, quer dizer, a gente está indo para o quarto ano de uma exposição, são 50 jovens que participaram. A gente não vai conseguir expor 50 fotos, uma de cada, mas foram selecionadas e eleitas as melhores fotos para a gente conseguir concentrar ali e apresentar um pouquinho o que eles fizeram aqui ao longo desse ano. Então, eu acho que é muito legal. E a gente só tem a agradecer a todos os que apoiaram, né? De uma maneira voluntária ou de uma maneira não tão voluntária como a própria CRT, que patrocina integralmente esse projeto, né? Então, assim, através dessas ações, das pequenas ações, de alguém que é voluntário, de alguém que vem fazer um trabalho aqui de maneira voluntária ou de quem está nos patrocinando, pagando e proporcionando que os seis profissionais estejam aqui dentro desenvolvendo essa atividade com esses 50 jovens, a gente tem mais a que agradecer. Que legal. Muito bom. Agradecer sempre a Flávia, sempre muito atenciosa com a nossa equipe de reportagem. O Projeto Olhares, ele com certeza dispensa apresentações e a gente fica na expectativa só para definir exatamente a data em que vai ser aberta essa exposição lá na Calçada da Fama com tantos trabalhos que serão mostrados por essa garotada que é atendida aqui pelo LAR, tia Anastácia. Você que é empresário, pode dar o seu apoio, pode colocar uma pecinha nesse quebra-cabeças aí que está sendo montado, faça a sua parte, receba a equipe para que a gente possa estimular cada vez mais esses talentos que surgem através de projetos sociais, acima de tudo sérios, como é o caso do LAR, tia Anastácia. Agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira, André Oliveira para a Diário TV.